Eu já esperei Tanto que já nem sei Se ainda espero Não quero dizer Eu já tentei Mas não te encontrei E desespero Se quero dizer Hoje eu sei O que foste para mim Mas eu não quero dizer Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao pé de mim Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao pé de mim Ao pé de mim Eu já chorai Mas não te perdoai E não doer Não quero sofrer Agora eu sei Nem uma gota mais Deste meu sangue Inspira por ti Hoje eu sei Quantas páginas mudam Mas não te quero dizer Mas não te quero dizer Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao pé de mim Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao pé de mim Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao pé de mim Ao pé de mim Amor